E aí galera, passando aqui no início do vídeo para convidar vocês a conhecerem também o meu segundo canal. Lá eu faço um conteúdo relacionado a jogos novos, gameplays, notícias em geral, tudo relacionado ao mundo dos jogos. Conheçam também o meu segundo canal, o link está na descrição desse vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem fala com vocês é o Big. E jovens, o seguinte, hoje vamos fazer um teste aqui no canal. Eu quero trazer algo que vocês me pedem, mas eu sempre fico com medo dos resultados, eu não sei como é que vai ser a recepção de vocês com esse tipo de react aqui no canal. Hoje a gente vai estar assistindo aqui ao rap dos Hokakis Naruto, A Vontade do Fogo. Naruto é uma parada que eu gosto muito, assisti todos os episódios do Naruto normal. E do Shippuden, eu ainda assisti até a época em que o Oito Caldas ia começar a treinar o Naruto. Então eu assisti muita coisa ainda de Naruto, cara. E me arrependo de não ter assistido ainda o Shippuden completamente. Então galera, é o seguinte, hoje estamos aqui com o rap dos Hokakis. Vamos estar assistindo esse vídeo aqui hoje. Vou ver como é que vai ser a recepção de vocês com esse tipo de react aqui no canal. E se vocês curtirem, quem sabe a gente não traz mais aqui para o canal. Então bora lá galera, vamos assistir isso e muito mais enrolação. Vamos para o vídeo de hoje. Ah, e o Hokaki foda. Muito foda, véi. Muito foda. Pra proteger Konoha, eu matei meu melhor amigo. Pô, tá muito bom isso aqui, meus amigos. Pô, tá muito bom. Cara, tá muito grado esse rap, cara. Pô, tá muito grado esse rap, cara. Pô, tá bem batendo uma nostalgia tão grande, cara. Uma vontade de... Não, vamos lá parar com esse negócio de ter vontade de assistir os episódios antigos. Que você é louco. Você é louco. Ainda tem mais, mas não acabou não, cara. Tem muita coisa aqui ainda, olha aí, ó. E respeita que sempre soube que o caminho de um shinobi se vê rodeado de maldade. Uma guerra difícil, todos fazem sacrifício. Foi por conta disso que eu me tornei o terceiro Hokage. Escuta o mais antigo, mais sábio. Firme nessa terra como o troco de um cavalo dentro de um pergaminho. Irma, o rei macaco. Aprendiz do Deus shinobi, os desenhos, três senis lendários. Por ultimário. Você quer destruir Konoha, mas se eu for pará-lo, vou selá-lo. Sei que cometi meus erros, mas não vou partir arrependido. É por Konoha, então eu morro com sorriso. Iradíssimo, cara. Tô curtindo muito, mano. Tô curtindo muito, mano. E agora? Acabou? Eu não tenho certeza se acabou o vídeo. Tô vendo que tem muita coisa... Não, não acabou ainda, não. Parte 2, o ninja mais forte. Eu tô achando que é tipo um copilado, tá entendendo? Eu tô achando que esses vídeos já passaram, eu acho, não sei, eu tô só supondo. E é um copilado. Eu sou o TGR igual família, um dia eu vou ser eu. Ela carrega a vontade do fogo e realizar meu sonho. E um dia vai ter um monumento com meu rosto. Pode me chamar de ex, dai. Olha essa velocidade. Eu tô tuninja aqui com a metade. Mano, eu sou o ex. Eu que mando na cidade. Eu que mando na cidade. Ah, eu... Eu tava achando os outros... Eu não sei se é porque eu tenho um respeito enorme pelos outros Hokakis, cara. Os primeiros Hokakis. Eu também gosto muito do pai do Naruto, sabe? Nossa, ficou esquisito que só esse comentário... Mano, vocês entenderam, tá? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas eu tava achando mais imponente, sabe? Tsunada é foda também. Eu vou curar quem é que observa essa vila De cima, a literatura dos ninjas Disposta da sua própria vida Pra nos proteger igual família Um dia vou ser eu Pra carregar a vontade do fogo E realizar meu sonho E um dia vai ter um monumento com meu rosto Eu tô carregando a chapa Que essa vila me estendeia Konoha me chapa Ninja mais forte da aldeia Um negado do Hashiraba Nunca abaixa a minha cabeça Konoha me chapa Ninja mais forte da aldeia Então respeito Hokage Wow, 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 yeah Então respeito Hokage Gostei o refrãozinho aí Então respeito Hokage Cara, eu sempre quis trazer reactions Nesse tipo aqui no canal Eu não sei qual vai ser a receptividade de vocês Se vocês vão receber bem esse tipo de vídeo Mas eu curto muito, cara Eu perdi quem eu amarei Eu era só uma criança Mas nunca deixei me dominar O ódio e a vingança Eu trago a vontade do fogo Sente a chamada Kakashi é muito foda, cara Nossa, eu acho que todo mundo gosta do Kakashi, cara O Naruto é foda, mano O Naruto é foda, mano Konoha me chapa O ninja mais forte da aldeia Um negado do Hashiraba Nunca abaixa a minha cabeça Muito bom, véi Muito bom Muito bom, meus amigos Muito bom Lembrando mais uma vez que todos esses vídeos O link original desse vídeo original Está na descrição, galera Incrível, cara Não tem outra palavra Para poder traduzir Em uma palavra só Esse vídeo Simplesmente Incrível, cara Bom, pessoal Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Se por acaso curtiram Não esqueçam de avaliar Deixam no seu joinha Comentem O que vocês acharam Esse aqui É um teste Que eu estou trazendo aqui para o canal Eu não sei se vocês vão gostar Se vocês curtirem Quem sabe eu não traga mais coisas do tipo Aqui Para assistirmos juntos Eu vou ficando por aqui Abraço a cada um de vocês Valeu Falou